Bora, bora, bora Introduções, o DJ Lockheed Aí, ele vai cortar Olha, quer puxar? Aí, rapaziada Essa pessoa aí não tá bom Tá, tchau E vem no voo Voo, 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 voo Mas só tem duas opção E qual você vai escolher Se vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opção, insistir ou correr, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai ele caralho, vai ele caralho Vai ele caralho, vai ele caralho Pou, 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 rá Foi se matar ele, eu não tô acostumado Mas vou fazendo meu freestyle como um beck bolado Sempre boladão, não sou Felipe, mas eu tô somando Fazendo minha rima, sem história triste eu tô sonhando Por isso, mano, do início ao fim Componho, corra atrás do meu sonho, ninguém faz tudo por mim Por isso, mano, que eu já vou rimando, mostrando que agora Não há tristeza, tranquilo ou favorável, tá tudo beleza Então, por favor, dá um clube Que hoje meus zumbis estão vestidos de hang loose Eu vi a marca da peita, meu pensamento veita Tudo que eu faço é igual um tetris, a peça se ajeita Encaixa perfeitamente num beat com a dicção Eu quero ver se isso é bom, se vai atrás da direção É, pode pra irmão Eu vim fazer o bom Eu vim trazer rima e esperança, eu tenho dom Eu vim fazer o que eu tô precisando aqui então Eu só vim trazer um pouco de motivação Entenda, irmão, que eu vim fazer um flow diferente Pra você entender como que vai funcionar Vai matar ou vai morrer, é diferente Entender, pois eu não tô acostumado a matar como você Mas entenda, é diferente Como, como, obviamente Eu pensei que também existia outras opções Motivação no coração tem a milhão Mas tem outras que querem matar sem ser um bom Barulho pra essa batalha Barulho pra quem começou, MK Barulho pro DG Máximo respeito MK 1x0, mas tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Vocês querem ver o que? Sangue Então é isso Sangue vai rolar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Vem no oh, 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 oh Não briguei Se matei, não briguei Se matei Vibe nacional, é diferente de falar Muitos campeões emice que eu via na TV Que eu continuo a ver e continuo a entender Que eu olhava e falava como eles Eu quero ser, entender ou proceder Pra eu conseguir fazer Rima que eu tô um pouco envergonhado Mas vou entender ou proceder Vou continuar fazendo a rimar E vou cantar Até conseguirem me escutar Vou gritar Até eles me atenderem Meu irmão Mas tem muitos que não estende a mão Só que ela tá Então eu vou rezar no que eu falo Passando passo a passo Caminhada, subindo a estrada Não é o ultimato Mas finalizando aqui Pode ir pra aqui, irmão Só de chegar aqui Já dei um passo pra frente, então Eu sei que você deu um passo pra frente Não foi um pra trás Simplesmente é um incentivo Pro ter rimar duas vezes mais Mas eu vou te explicar Também ver os cara na TV Mas falei, vou ser eu mesmo E não igual a você Por isso que eu reflito Vou fazendo o meu show Beat bate como se fosse um love Tá em slow Mas meu mano Vou mostrando que agora Eu sou eficaz Só se lembre Ande pra frente Não olhe pra trás Se eu não imagino Como esse sistema aqui Não é poético É incrédulo A rua A cidade Vários querendo ser um melhor que o outro Enquanto os MC Gastam condução Pra sem matar pro pouco É, se matar pro pouco Mas entendo como É, 30 segundos Vário pra quem começou DG Mk É isso família Mk20 Vário pro DG Vário Mk20 E agora de 1x4 1 a 4